como é que eu trato uma pessoa que chega aqui no consultório e eu constato que ela tem depressão alta primeira coisa eu tenho que fazer o diagnóstico da pressão da hipertensão como eu estava dizendo não é só uma medida de pressão tá assim rápida que você vai dizer olha essa pessoa tem hipertensão porque dado o momento que eu fiz um diagnóstico essa pessoa vai ter que tomar remédio a vida inteira porque como eu disse não tem tratamento então preciso ter muito cuidado em fazer esse diagnóstico eu com o momento fácil então essa medida essa medição de pressão no consultório eu peço para as pessoas fazerem a medição em casa só que através de aparelhos que sejam assim fidedignos sabe não é comprar esses aparelhos em qualquer lugar você compra na farmácia esse aparelho de pulso agora você precisa saber medir a pressão aqueles de pulso você tem que colocar o aparelho no seu pulso e deixá-lo sentado quando você tiver sentada na altura do coração desse jeito aqui medir medir a pressão assim e não é uma vez só mede duas a três ou quatro vezes espera dá um tempo depois você faz a média das pressões ou se você tiver deitado na cama você estica o braço deitar e mede a pressão então eu peço para as pessoas medirem em casa antes mesmo de eu entrar com sabe com uma série de medicações que a preocupação é o seguinte cada pessoa diferente da outra você dá um remédio para pressão a pressão cai demais ou às vezes não adianta então normalmente a pessoa sai daqui eu peço para medir a pressão duas vezes por dia em casa e passar para mim esses valores pelo whatsapp que aí eu vou podendo controlar para poder constatar se a pessoa é hipertensa não se ela tem hipertensão jaleco branco agora uma coisa um detalhe importante sempre que ela vem no consultório peço para trazer o aparelho de pressão dela para constatar para ver se realmente tá igual meu aqui está certo ou não que às vezes fica sem filha e aparelhos de má qualidade de má procedência também não adianta se você puder comprar aquele aparelho aparelho anaeróide que é de braço tudo bem se não esse aparelho de impulso serve mas desde que como ele disse tem que ser de boa procedência como é que eu faço diagnóstico através de exames de laboratório peço mapa o mapa aquele monitor ambulatorial da pressão arterial é aquele aparelho que você também tem chamado router de pressão você coloca aquele aparelho manguito isso é ligado no aparelhinho ele fica registrando durante 24 horas por dia todas as as pressões arteriais aí eu posso constatar se você tem hipertensão ou não em outro aspecto se a noite você tem um descenso da hipertensão da pressão que a noite você dormindo a pressão arterial tem que diminuir se ela não diminui também é um fator de risco principalmente com relação à morte súbita e tudo mais então é importante a gente o mapa me ajuda nesse sentido para fazer o diagnóstico da hipertensão e também para ver se ela tem o descenso noturno da pressão é outro outro exame que a gente pode fazer o teste de esforço durante o teste de esforço a gente tem uma variação da pressão arterial e as pessoas hipertensas elas têm uma variação exagerada claro se você está subindo uma uma ladeira ou subindo uma escada você vai precisar aumentar a pressão é como eu falo como é que eu digo para os pacientes olha a mesma coisa num carro se o seu automóvel está subindo uma ladeira você tem que aumentar a pressão do motor é a mesma coisa se você tá correndo a pressão arterial tem que subir mas tem limites de subida e a pressão diastórica não pode acompanhar junto ela tem que diminuir então o teste de esforço me ajuda nesse sentido também mas olha nada como acompanhar o paciente assim no seu dia a dia pelo menos durante uma semana vendo a variação da pressão arterial e se eu chego a um consenso que realmente a pessoa é pertença aí eu tenho que começar a tratar primeira coisa eu não vou dando remédio de cara não primeira coisa restrição a produção do sal da dieta veja só normalmente a gente pode comer de acordo com as guidelines até 5 a 6 gramas de sal por dia que que são 5 a 6 gramas de sal por dia primeiro que é o sal que tem dentro da comida mesmo tem sal intrínseco embutido e o sal que você coloca a primeira coisa tirar fora da mesa o saleiro tentar comer com menos ao possível 6 gramas de sal por dia são 6 sabe aqueles tubinhos de tampinha de caneta esferográfica ali tem uma grama de sal um grama de sal ali se imagina 6 gramas de sal por dia só que o brasileiro come 12 gramas de sal por dia onde tem sal fora da do saleiro fora daquele que você coloca na comida só tem nos embutidos porque o sal é conservante né você tem por exemplo a carne de sol que tem sal porque porque seca porque o sal ajuda a conservar nesses comidas prontas preparadas comida de fora sempre coloca bastante sal porque o sal como dizer conservante então ideal é você se você tem que comer fora você você procure alimentos que não tenha não contém o sal é fruta vegetal né ou até se informa nesses nesses fast food realmente se você se informar geralmente tem lá uma quantidade de sal em cada alimentação que que é exposta o sal é o pior é a pior coisa que tem se você reduzir o sal da sua dieta você já vai estar colaborando bastante com a gente que trata de você que cuida da sua saúde perder peso não adianta olha obesidade como eu disse é uma grande é um grande complicador da hipertensão e você tem que perder o peso antes de dar remédio dia diretamente da remédio eu mando a pessoa parar de comer sal e se observa assim duas semanas se a pressão começa a reduzir ou não claro que a obesidade não vai resolver duas semanas e veja só se não baixou a pressão se eu constato que tem hipertensão tem medicar tá existem vários medicamentos hoje atuais são que não dão efeito colateral sabe então é e são altamente eficazes e protegem o coração e protege o risco de você desenvolver uma doença do corpo do coração tá então tem os inibidores de eca os 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 bloqueadores de agitensina de renina agitensina tem os diuréticos tem o beta bloqueador então tem uma série de medicamentos e a gente sempre começa tratando começando com um tipo de medicamento tá então você começa com diurético depois você coloca um o que você coloca um inibidor de eca se a pessoa não controla você começa a entrar com um blocador de canal de cálcio e até completar existem quatro cinco medicamentos que você pode usar mas hoje graças a deus a indústria farmacêutica consegue colocar em um medicamento só três compostos que você pode atuar em três níveis de hipertensão então fica muito mais tranquilo e mais fácil tratar e menos complicado o paciente né se ele toma muito remédio por dia várias medicações por dia complica então se você dá uma pílula só para comprar ter hipertensão é bem melhor é bem mais tranquilo e mais fácil doutor o lado emocional pode influir na pressão arterial não tenha dúvida disso não tenha dúvida disso as pessoas que são muito iradas nervosas agitadas elas podem aumentar a pressão na emoção a pressão sobe e tanto faz emoção negativa como você tem uma tristeza aguda ou positivo quando você fica muito alegre também a pressão sobe tem que subir porque o que acontece quando você fica agitado emocionalmente ativo você estimula um sistema nervoso que é o sistema nervoso autônomo o que é o sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso que a gente não controla é o sistema nervoso que faz a gente respirar respirar é o sistema nervoso que faz a gente coração bater depressa é que faz o intestino funcionar então o sistema nervoso autônomo e ele tem duas dois dois componentes ele tem um componente que assim excita que ativa que é o sistema nervoso simpático então é aquele da emoção aguda aquela coisa do susto da ira que o cara fica vermelho que o coração batendo depressa isso então é o sistema nervoso simpático que está em forma e quem controla quem vai do lado contrário é sistema nervoso para simpático que relaxa que a calma então a gente tem que ter um equilíbrio entre esses dois sistemas nervosos muito bom quando você fica muito emocionado muito ativos simpático sobe o coração bate depressa libera adrenalina no corpo cateculaminas que fazem aumentar a pressão arterial é por isso que o sistema quando você está emocionalmente assim complicado e quando você por exemplo chega no consultório a pressão da 22 por 12 às vezes e depois sai daqui com 12 por 8 isso acontece então é a hipertensão do jaleco branco que sempre que eu estou atendendo as pessoas eu sempre imagino que estou tratando de um ser humano que tem corpo que tem alma que tem espírito é um ser humano tridimensional eu não trato a pressão arterial não eu trato do doente que tem pressão alta isso é pela formação nossa de clínico geral que só somos e o lado da espiritualidade também acho que é extremamente importante porque as pessoas que não estão bem com si e com o seu divino elas estão em desacordo também do lado físico do lado mental a saúde começa no físico no mental e espiritual e a doença idem então você tem que estar com essas três dimensões em ordem eu sempre sugiro pelo menos para os católicos né os católicos que que vem muito aqui com a gente eu sugiro a reza do terço para a doutor vocês você prescreve a reza do terço é porque veja só o terço além do lado espiritual que nossa senhora pede para gente rezar o terço tem um lado físico também o lado fisiológico do terço porque existe um trabalho que foi publicado na na itália comprovando que durante a reza do terço você tem aumento do fluxo cerebral você tem controle da pressão arterial você tem controle da frequência cardíaca fala como que tem o terço de tão diferente porque quando você reza o terço você está estimulando os você está fazendo aquele sincronia que eu sempre falo do sistema nervoso simpático e para simpático porque porque quando você reza você não respira quando você fala você não respira então quando você reza a primeira parte do terço a ave da ave maria você não respira aí você expira e inspira de novo para rezar a segunda parte com isso você vai sincronizando o sistema nervoso autônomo e com isso a pressão arterial regula mesmo e o exercício físico ele é entre aspas algo assim muito anti-inflamatório se não é anti-inflamatório porque libera as miosinas e sabe substâncias produzidas pelo músculo que são anti-inflamatórios além das endorfinas coisas que dão bem-estar geral então olha exercício físico não é atividade física atividade física é a gente andar a gente subir escada a gente dormir tomar banho isso sem atividade física exercício físico não é o programado que você tem que fazer todos os dias olha a organização mundial de saúde propõe que se faça 30 minutos de exercício físico por dia com isso você já vai reduzir a mortalidade cardiovascular em 20 por cento então exercício físico extremamente importante eu não precisa se você caminhar todos os dias mas não é passear não é que nem a senhora chega para mim outro dia não doutor eu ando duas horas por dia eu vou no shopping não é igual não é igual caminhar em passo de chuva 15 minutos de manhã 15 minutos da tarde pronto tá resolvido